Olá pessoal, aqui é o Márcio Acabe e nesta aula é a primeira aula de Inkscape. O Inkscape é um software muito bacana de edição gráfica e visual que você pode criar objetos de uma forma muito bacana. Então vamos lá. Primeiro, lembro de visitar o site confid.education, que é um projeto muito bacana de educação maker e programação em robótica. Então vamos lá. A primeira opção aqui dos botões é a seleção. Esse botão permite a você selecionar objetos que estejam na tela. Esse segundo aqui eu vou ensinar depois. Eu vou direto aqui no desenho. Desenho de retângulo. Opa, deixa eu selecionar aqui a ferramenta. Pronto, agora está selecionado. Retângulo. O quadrado, né? Você pode fazer as formas. E se você segurar o CTRL, você tem um pouquinho mais de controle para ele ficar um quadrado perfeito, segurando a tecla CTRL. Aqui embaixo, vocês podem escolher as cores. Então se eu selecionar o objeto e clicar na cor aqui embaixo, ele vai mudar de cor. Então vamos lá. Zoom. Está fácil. Você clica, ele expande. Você segura o SHIFT, ele diminui. Mas isso no Inkscape é fácil. É só clicar no menos ou mais. É bem tranquilo a parte de zoom. Vamos lá. Essa réguinha é muito bacana. Então deixa eu fazer o seguinte. Eu clico aqui na régua. Eu quero medir esse objeto. Então eu clico no canto que eu quero. E ele me dá as medidas. 44 graus, ou seja, não está um quadrado perfeito. Vamos ver esse outro aqui. Olha, clica em mais. Então esse objeto é a régua. Ela ajuda muito aqui no nosso trabalho. Olha, 45 graus. Então aqui você pode... É muito útil para você medir os objetos aqui da tela. Então vamos lá. Já vimos os quadrados. Caixa 3D, você pode criar objetos tridimensionais também. Deixa eu dar um... É menos. E aqui você consegue ajustar o objeto para manter ele em uma perspectiva que você deseja. Então é muito bacana esse objeto aqui. Você pode criar caixas, objetos tridimensionais. O círculo, ou elipse, se você não segurar no ctrl, ele vai formar uma elipse. Se eu segurar no ctrl, eu consigo formar um círculo. Estrelas e polígonos. Eu posso fazer uma estrela. Deixa eu mudar a cor aqui. E como é que eu posso fazer? Eu posso ajustar o ângulo dessa estrela segurando nessa caixinha aqui. Então olha que interessante. Posso ajustar o ângulo. E aqui em cima, eu posso... É uma coisa muito importante. Cada vez que eu selecionar uma opção no lado esquerdo, o menu aqui de cima, ele muda completamente. Ele muda para ficar de acordo com a opção escolhida. Ok? Então se eu escolher aqui a estrela, ele vai dar a opção também de fazer um polígono. Então também posso fazer um polígono. E o que é mais interessante, eu posso escolher o número de cantos. Então se eu quisesse um hexágono, eu coloco seis. Octógono, oito. E aqui você pode converter ele em estrela, se você quiser. Então vamos seguir adiante. Espiral. Aqui é desenho à mão livre. Obviamente seria interessante você ter uma régua, uma tábua digitalizadora. Mas vamos lá. Vamos tentar fazer dois montes. Gente, não ficou legal, né? Vamos dar um zoom. Então o que é que eu posso fazer? Eu posso suavizar. Então nessa opção de suavizar, você pode aumentar a suavização. Então ele vai deixando o desenho mais suave. Bem interessante, né? Agora uma ferramenta que eu gosto bastante é essa caneta Belzier. Olha que interessante. Você pode ir clicando. E a cada clique ele vai formando um caminho. E quando você finaliza, você clica duas vezes. Mas vamos usá-la de uma forma mais interessante. Eu posso clicar. Eu clico aqui no final, mas antes de soltar o mouse, eu faço essa brincadeira. Eu consigo ir desenhando. E agora eu venho aqui para o outro. Clico. Eu clico aqui, seguro. E eu consigo desenhar. Então fica um efeito bem mais bacana. Então essa caneta Belzier, quando bem utilizada, pode ser bem interessante. Inclusive eu vou aproveitar e mostrar aqui um efeito bacana. Você pode escolher o formato dela como elipse. Vamos ver como fica o efeito. Cliquei. Segurei. E clico duas vezes. Olha só que formato bacana ele fica. Agora clica aqui na seleção. Deixa eu ver. Deixa eu voltar aqui na caneta Belzier. Não consegui pegar o que eu queria. Um segundinho só, pessoal. Bom, no outro tutorial eu vou falar mais sobre esse efeito. Porque essa caneta é muito bacana. Ela permite, ela dá uma liberdade para você criar desenhos bem bacanas. Vamos lá. Caneta Caligráfica. Então olha só que bacana. É como se fosse um desenho, uma caligrafia mesmo. Texto. Você digita o texto que você quiser. Então, confid.education. Educação Maker. E aqui você aumenta o tamanho do texto. Clicando duas vezes, eu seleciono todo o texto. E aqui você pode escolher o tipo de letra que você deseja. Então aqui você pode escolher, sei lá, origami. Então já estamos quase terminando. Ah, deixa eu fazer uma coisa aqui. Antes de fazer essa opção que é o Spray Objects. Eu vou fazer aqui uma estrela. Pronto. Vou escolher uma estrela de cinco pontas. Agora que eu fiz a estrela. Selecionei a estrela. Aliás, lembrando que quando eu clico duas vezes. Ele abre a opção de girar o objeto. Ok? Mas vamos lá. Eu estou aqui no Spray. Coloquei uma estrela e selecionei. E agora é um Spray de estrelas. Então ele vai. Eu vou clicando e ele vai colocando estrelas na tela. Aqui ele tem quantidade. Pronto. Agora sim. Quarenta e cinco. Então aqui é a quantidade de estrelas que eu vou conseguir colocar no Spray. Bacana, né pessoal? Então vamos lá. Opção borracha. Eu posso apagar o caminho. Deixa eu dar um zoom aqui. Primeiro eu seleciono o objeto que eu quero. Depois eu vou na borracha. E apago. Então eu seleciono, por exemplo, essa caixinha. Borracha. E eu apago. E o preencher objetos. Deixa eu escolher uma cor aqui. Cor de rosa, por exemplo. Onde eu clicar ele vai preencher. Com a cor desejada. Aqui eu não sei porque ele não preencheu o azul. Deixa eu clicar aqui nele. Preencher. Aqui eu não sei o que houve. Não vou me preocupar com isso agora não. E por último, gradiente. Gradiente também é bem bacana. Então vamos selecionar esse objeto. Clicar em gradiente. E eu consigo fazer um gradiente de cores. E como é que eu escolho as extremidades? Você clica nessa extremidade aqui. E eu escolho a cor, por exemplo, amarela. Eu clico nessa outra extremidade. E eu escolho a cor vermelha. E aí você definiu o gradiente desse objeto. Ok, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula. Na verdade, será a primeira de várias aulas. Então, se vocês quiserem acompanhar, inscrevam-se no meu canal. E se vocês estiverem vendo algum curso de introdução, inscrevam-se no curso. Com certeza, vocês vão aproveitar bastante da aula de Inkscape. Um abraço e até a próxima aula. E lembre-se de curtir e compartilhar com seus amigos.